Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você companheiro rubro-negro, que vai me apoiar ou vai me criticar diante desse vídeo, que no meu entendimento tem um conteúdo gravíssimo e eu queria que você me entendesse, porque você sabe muito bem, companheiro rubro-negro, o quanto eu comemoro os gols do Gabigol, você sabe muito bem que eu já disse por várias vezes que não o tirava do time titular, continuo ainda nessa reta final acreditando que eu tenha razão, Dorival vai conspurcar a sua relação com o elenco, criou dinâmicas importantes para jogar os dois, é a melhor dupla de ataque, os dois eu digo ele e o Pedro, melhor dupla de ataque do Brasil, todos os times queriam o Gabigol, ainda que ele esteja perdendo muitos gols, tem o meu apoio, mas aí na semana passada apareceu saindo o Trópico de uma boate, eu fiz um vídeo aqui, critiquei, porque o Flamengo está acima de tudo, eu tenho essa predileção, mas o Flamengo está acima de tudo. E eu quero te contar exatamente o que aconteceu, mas antes eu sempre te pedi para você deixar o like nesse vídeo, vídeo, independente de você concordar comigo ou não, se inscrever no canal e baixar o OneFootball, que está aí, o link na descrição, o melhor aplicativo para que você possa reunir informações estatísticas e consubstanciar as suas análises do futebol. Então, meus amigos, vocês conhecem a minha opinião sobre isso, sobre o Gabigol, mas é uma situação gravíssima, eu vou te contar exatamente o que estava acontecendo, eu hoje à tarde saí para comer uma feijoada com o companheiro Miguelão, meu pai, e nessa feijoada eu tomei uma Kaipi Vodka, uma, pois foi o suficiente para chegar aqui às três e meia da tarde e acordar exatamente agora, cansado ainda, porque o álcool, meus amigos, tem um efeito de curtíssimo prazo, enquanto você está bebendo, eu diria, muito bom, mas a médio e longo prazo você de fato se desgasta muito. Eu aqui morto tentando gravar esse vídeo. Disse isso até, eu não estou brincando até, para o companheiro Yuri Owen, que faz as capas aqui do canal, falei, vou tentar gravar esse vídeo porque me revoltou. Não era essa a pauta de hoje à tarde, eu ia gravar sobre um outro tema que eu também acho interessante, talvez eu faça isso até mais tarde, mas aí me deparei com essa notícia no Coluna do Flamengo e me revoltou, e me revoltou mesmo, porque, meus amigos, vocês conhecem muito bem a minha opinião sobre o Gabigol, mas sabem muito bem que eu gosto de concentração, que eu gosto de foco, o Flamengo está acima de tudo, caramba. Vocês conhecem a minha opinião, e eu acho que você vai concordar comigo, porque o que eu vou ler aqui é inadmissível, não interessa se é no dia de folga, ou se vai ser, o pior de tudo é o seguinte, vai ser no dia de folga, não interessa se o Flamengo vai ganhar o jogo contra o Vélez ou não, com quatro gols dele e agora contra o Botafogo outros três gols, não interessa, lá vai o time todo babalado aí no aniversário do Gabigol, eu vou ler isso aqui para você, e eu sei que vai aparecer um ou outro aqui, vai dizer assim, Fernando, mas aí ele não vai faltar treino na sexta-feira do dia seguinte, o cara vai promover uma festa de arromba, aí não vai faltar treino no dia seguinte, mas será que vai com a mesma energia? Não vai, não vai. Será que a semana inteira preparando essa festa vai ficar concentrado no jogo contra o Vélez? Tudo pode acontecer. Na reta final, o Campeonato Brasileiro acontecendo, o Flamengo supostamente agora, nesse exato momento, antes do jogo do Palmeiras ali com o Fluminense, tive que gravar agora, ainda com chances, o Flamengo na semifinal da Libertadores, agora jogou quarta-feira, deu um passo importante para poder, na Copa do Brasil, chegar até a finalíssima, esse tipo de coisa está acontecendo, e eu vou contar a você, eu fiquei puto mesmo, sabe por quê? Porque esse cara aqui não fazia isso, esse, esse cara aqui não fazia isso, fez questão de botar essa camisa e esse boné, e aquele time lá do passado tampouco, era um time concentrado, porque tinha respeito, e boa parte da culpa disso aí, que eu vou ler para vocês, é da própria torcida, que fica achando aí um ou outro, tudo bem, vou respeitar a tua opinião, mas que fica aí achando, não, ele faz aquilo que ele quiser, o mais importante é fazer gols, mas aí depois também não fica reclamando, que o cara está sem aquela explosão final, sem aquele reflexo, e condições, propriedade na tomada de decisão, na hora H do gol, isso aí companheiro, não me leve a mão não, mas quem tem responsabilidade fica irritado com esse tipo de situação, e foi exatamente o que aconteceu comigo, está aí ó, Gabigol prepara festão de aniversário no Rio, após jogo pela Libertadores, olha isso, olha isso, celebração será realizada independente do resultado da partida contra o Vélez, na Argentina, o cara está montando festão, Fernando, você também monta a sua festa, eu monto, mas eu tenho responsabilidade, minhas festas de aniversário são sempre aos sábados, eu não tenho jogo no domingo, se eu tivesse uma reunião importante no domingo, eu não marcaria, eu adiaria essa reunião, tá, tem que ter uma previsão antes de marcar a festa, ele não sabia que ia ser após o jogo contra o Vélez, no dia do descanso, veja bem, o Flamengo aí, companheiro, tem que poupar jogador, como foi o caso contra o Palmeiras, na semana passada, vai ser o caso amanhã contra o Botafogo, o Botafogo tem que poupar jogador, sabe por quê? Porque o time não pode se desgastar muito, porque o cara tem que entrar com toda energia, não me leve a mal não, uma balada não é descanso, não me leve a mal não, tô puto realmente, aqui ó, Flamengo terá dois compromissos importantes pelo brasileiro e pela Copa Libertadores da América, domingo o Flamengo enfrenta o Botafogo, o Gabigol provavelmente tá no banco, né, pra se poupar, na quarta adversário da vez será o Vélez, pelo jogo de ida da Libertadores, em meio às partidas importantes, o Gabigol se prepara pra fazer aniversário com direito a festão, olha isso, camisa nova do Flamengo que irá completar 26 anos na próxima terça, mas o programa, mas o programa é uma comemoração pra quinta, intitulada de By Day do Lil Gabi, By Day do Lil Gabi, é o Carvalho, companheiro, By Day do Lil Gabi, ah, pelo amor de Deus, né, o evento acontece um dia, eu acho que é isso, By Day, é isso, uma frescura danada, aniversário do Gabigol, mas não, é By Day do Lil Gabi, o evento acontece um dia após a partida contra o Vélez, no estádio José Amalfatini, pela Libertadores, de acordo com informações do jornal Extra, a festa será realizada independente do resultado do jogo contra o time argentino, foi o jornal Extra que deu essa notícia aqui, e o coluna do Flamengo está aqui, é, nos participando disso, a festa do Gabi, o Gabi deve contar com a presença de amigos do atacante, além de jogadores do Flamengo, e as respectivas esposas, essa festa não vai ser três horas da tarde, isso aí é madrugada, companheiro, é o time todo ali na madrugada, é o time todo na balada, aí depois os caras ficam com raiva, quando alguém reage a uma coisa dessa, isso não é criar crise, não sou eu que crio crise, isso aí são eles que criam crise, caramba, eu duvido que eles fizessem isso na Europa, na Europa não tem isso, um time exatamente concentrado não tem isso, aí vamos lá, depois, como é que eu defendo o Gabigol aqui, como é que eu vou defender o time morto dentro de campo, como? Por exemplo, aconteceu uma situação inusitada, contra o São Paulo agora, o Dorival poupou o time no domingo, contra o Palmeiras, muita gente criticou, eu acho que tinha que ter poupado mesmo, mas quando o time entrou na quarta-feira, me pareceu cansado, o time que realmente foi muito pressionado, apesar da vitória pelo São Paulo, o time cansado, e aí óbvio, as conjecturas começam, o Dorival, então valeu a pena você poupar, porque você próprio admitiu que a marcação não encaixou, por várias vezes nós vimos, o Gabigol, o De Arrascaeta, o Pedro, não marcando, e você percebendo, no meu caso, pela televisão, não deu para ir lá dessa vez, mas você percebendo ali, os jogadores de linhas próximas a eles, avançando, criando superioridade numérica, perto da meia lua, entrada da área do Flamengo, e pelos lados, e eles não marcando ninguém, cansados, mortos, estenuados, o Dorival fala assim, não, mas aí, jogaram duas vezes, em gramado sintético, realmente cansa bastante, mas aí aparece uma balada dessa, pô, vale destacar que a delegação rubro-negra, retorna ao Rio, imediatamente após a partida, deve sair amanhã, se não me engano, depois do jogo contra o Botafogo, nove e meia, com previsão de chegada, para amanhã de quinta, ou seja, caramba, o que o cara tem que fazer, o cara sai da Argentina, depois da partida, o que ele tem que fazer, durante a quinta, porque, domingo, próximo, tem um jogo contra o Ceará, o Flamengo pode estar no páreo ainda, esse jogo contra o Ceará é importante, com previsão de chegada, para amanhã de quinta, na programação de ida, embarque para Buenos Aires, acontece às 17 horas de Brasília, quer dizer, não vai amanhã, estou lendo agora aqui, só vai na segunda-feira, dia 29, na véspera do jogo contra o Vélez, o elenco do Flá, fará uma última atividade, na casa, Amarilha, antes do compromisso pela Libertadores, o Flamengo joga amanhã, contra o Botafogo, às 18 horas, e aí está aqui, Gabigol, no entanto, deve ficar como opção, para o Dorival, júri no banco de reservas, isso porque o atacante, e o restante dos titulares, do mais querido, serão poupados, para o jogo contra o Vélez, pois é, poupados com o jogo contra o Vélez, aí, viajam na quinta, chegam quinta de manhã, quinta à noite, balada do companheiro Gabigol, com todos os jogadores, você acha que os jogadores não vão? Óbvio que vão, festão desses, vocês acham mesmo? Claro que vão, e vai todo mundo pela balada, e aí, só vão beber suco de caju, só vão beber suco de laranja, duvido, companheiro, eu duvido, duvido que você tire a minha razão, se tirar a minha razão, a maior parte aí, que vai escrever isso, só pode ser anti-rubro negro, se você for rubro negro, e você não entender isso como grave, você não entender isso como uma sacanagem, onde o Landim e o Brás, deveriam intervir, porque isso devia estar, inclusive, constante do contrato, desses jogadores, entre o Flamengo e o próprio, e mais ainda, basta que você leia algumas biografias de técnicos, como eu já falei para vocês, estrangeiros de sucesso, vai lá ler sobre o Mourinho, leia sobre o Guardiola, leia sobre o Ancelotti, leia sobre os principais técnicos, e você vai dizer para mim, se eles vão aguentar uma coisa dessas, não vão aguentar o corpo, meu amigo, é a matéria-prima, elementar, do jogador, para poder praticar, o futebol coletivo, esse cara não fazia isso aqui, esse não fazia, aquele que está lá, não fazia não, dê sua opinião aí, companheiro, desculpe o mau humor, mas caramba, acordei agora, vi uma coisa dessa, eu fico puto mesmo, sinceramente, eu fico puto, na quarta final aí, Flamengo ano passado, não conquistou nada, aí depois fica andando dentro de campo, não sabe porquê, saudações, rubro-negras a vocês, meus amigos.